Pessoal, o golpe conto do vigário é uma prática bastante antiga e aqui na cidade de Pedreiras, vira e mexe acontece essa situação. E a vítima da vez foi uma senhorinha moradora do povoado Paldar, zona rural aqui da cidade de Pedreiras, que teve toda a sua aposentadoria levada por dois meliantes no momento que ela havia sacado e já estava indo em direção ao mercado central. O fato aconteceu nas proximidades da agromarina. Ela nos relatou que ela foi lugibriada pela dupla. Eles conseguiram ganhar a confiança dela e prometeram uma quantidade de 100 reais, que era para ela ir buscar no banco, sacar no banco esses 100 reais, enquanto eles seguravam a bolsa dela. E ela confiou, deixou a bolsa na mão do casal e foi ao banco para tentar sacar esses 100 reais que lhe haviam prometido. E ao retornar para pegar a bolsa, ela não encontrou mais a dupla, não conseguiu sacar os 100 reais, que era mentira. E ainda ficou sem os documentos e o valor que ela tinha sacado, em torno de mil reais. Quando eu saí do Banco do Brasil, que eu ia ali naquela rua para ir para a rodoviária, não sabe? Antes de eu chegar na farmácia da Ione, uma mulher me acompanhou. Aí ela tinha um cartão no chão, ela disse, sua senhora, seu cartão caiu. Aí eu disse, não, não é meu não, é do Antal de Leiliane. Na frente ia o homem, aí disse, é meu. Eu vou, meu Deus, meu cartão da minha empresa. Aí eu ia ter um cheque de 15 mil reais. Mas por gratificação eu vou dar 100 para cada um de vocês, me acompanha. E nós chegamos a acompanhar ele. Antes de chegar no cartório, nós paramos e ele disse, fica aí, vocês fica aí que eu vou pegar o dinheiro para vocês. Depois ele retorna e diz, e diz assim. Ah, o homem não pagou não, da minha empresa não pagou não. Aqui o papel, vai lá pegar o dinheiro. A mulher foi, a mulher voltou com 100 reais na mão e disse. Não, ele só dava, como ela não é minha mãe, só dava, só deu 100 para mim, para ela ir pegar o dela. Aí eu fui, aí quando eu ia sair, ela disse, mas me dá a bolsa. Eu não deixei a minha contigo, eu deixo a bolsa e vou. Quando eu volto, fiquei caçando, caçando, li o nome, fiquei caçando, não caixei, voltei. Quando eu voltei, não tinha mais ninguém. A senhora conseguiu já registrar o boletim de ocorrência? Consegui, consegui aqui. Estou com o boletim de ocorrência aqui na mão. Percebemos aqui que a senhora está bastante emocionada. Como é que a senhora fica diante dessa situação? Eu cheguei a desmaiar lá, o pessoal me socorrer, preocupada como é que a minha mãe vai reagir quando eu disse que perdi o cartão dela. Como vai reagir meus familiares?